Empresário, faça isso antes de começar um novo processo da sua empresa. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas familiares a aumentarem os seus lucros e darem mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. Isso é que eu tenho bastante conteúdo importante para você. Meu amigo, faça um projeto piloto. O que é um projeto piloto? Você vai mudar o processo? Não muda da empresa toda, pelo amor de Deus, porque você está testando. Vai ter coisa que você não planejou que vai acontecer em algum momento. Então você pega um pequeno departamento da sua empresa, você pega um colaborador e implementa esse novo processo. De preferência, o processo antigo correndo em paralelo, tá bom? Se aí sim esse novo processo funcionar, você tem uma boa prática. Até o famoso ABP que a gente fala, boa prática, e aí você muda o processo. Não mude processo sem fazer um projetinho piloto, um pequeno espaço da tua empresa ou funcionário, um departamento. Isso vai fazer total diferença para você. Quer ver outra coisa que vai fazer a diferença? Compartilhar com os teus amigos essa dica. Os caras vão te agradecer, vai ser legal.